E aí o Diamond Prox, Evoltinha, gostou do Diamond Prox? Decepção, viu? Decepção? Nossa! Boa, boa, Revolta! Você viu a entrevista dele? Que ele falou que já passou da época que ele fazia a diferença, que ele queria só aproveitar o momento. Ele falou isso na entrevista dele. Não tá zoando isso. Não, não falou isso não, Diogo. Diogo, não falou isso não. Ô bicho, eu vou mandar pra vocês. Sério mesmo? Que o cara falou assim, só vem pro Brasil pra farmar dinheiro? É calmo, é calmo. Falou que eu vou mandar pra vocês a entrevista, aí você vai ouvir e vai me falar. Mas eu tô te falando. É que tipo assim, eu não achei ele horroroso. Eu achei que ele faz feijão com arroz, tá ligado? Pô, sempre pra fazer o feijão com arroz, pega o que quer. Sem sal, né? Esse arroz aí. É, sem sal, sem sal. É, então. Pega um player que quer ir aqui do Brasil e desenvolve o cara, tá ligado? Fez o feijão com arroz, feijão com arroz russo. Tem feijão lá, será? Tem, pô. Tem? Já foi pra lá, Diogo? Então é isso que eu ia perguntar. Não, mas tem feijão, pô. Tem feijão. Pera aí que eu tô olhando outro bagulho aqui. Claro que tem feijão, pô. Os caras estão falando que não tem não. Os caras estão falando que não tem não, Diogo. Só tem vodka na Rússia. Só tem vodka na Rússia. Ô, não é verdade que tem um negócio... Eu vi uma reportagem, o Revolta, que é europeu, deve saber melhor assim, o... Sai na torneira álcool? Porque eles tem que ferver... Ah, o cano não fica congelado? Não tem um negócio assim? Não, isso aí acho que é meme, não é meme não? Revolta. Revolta. Mandei no time, mandei no time pra você. Deixa pra lá. Os caras do chat vai conversar bem. Hashtag vai na lista. Hashtag vai na lista ali. Só clicar tá no time. Deixa eu ver. Eu não tenho acesso a esse canal aí, eu acho. Desculpa, gente. Vou te mandar no privado. Desculpa, desculpa. Mano, eu jurava que saía vodka do cano, velho. Pra não congelar o cano. Por um momento eu pensei de verdade mesmo, velho. Acontece, acontece. Caralho, ele falou isso no CBLOL? Tem no CBLOL. Faz o VAR, Revolta. Aconteceu mesmo então? Calma aí, calma aí. Olha, segura, segura. Segurou. Relaxou. 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 Nossa, o moleque fumou o Asta. Descia a vocês jogando de luz, sabe? Cara, pior que eu tava prestando atenção aqui no Luquinhas e aconteceu duas eliminações e o jogo acabou, né? Praticamente. Não, praticamente não. O jogo acabou. Não tem como. O Luciano fumou o Nido ali. Mano, com essa comp aí, filho. Saiu atrás. Muito difícil, cara. Você não confirmou, Revolta. Tá no time aí. Mano. Eu acabei de ouvir assim. Você deu um draminha a mais. Mas ele falou mais ou menos isso aí, né? Nossa. Os Guerreiro, peguei 1,95 na PEN. Caralho, o cara tá só vivendo sogrinha. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.